Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e hoje galera, eu já vou gravar o terceiro episódio de Good of War, galera. Vamos continuar nossa saga, né? No último episódio, nosso objetivo é chegar na montanha, então bora lá. Beleza, a gente parou aqui e a gente matou uns bichos fortes, né? Você quer ajudinha, né? O que é isso? Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Mano, moleque, já avança. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? Eu sou a grita? Eu não vou ficar piorando. O que é isso? Ah, é muito rápida. Eita. Ai, droga. Não, é muito rápido. Não, é muito rápido. Matei? Matei? Não. Tá muito morto. Oh. Mano, que bizarro. Ai, peraí, gente. Ai, peraí, gente. Deixa eu pegar essa cora. Ela tá muito morta. Ela tá muito morta. Ai, acabou. Meu Deus. Muito forte. Os XP's para adquirir habilidade. Vamos ver aqui. Vamos aqui em options. Caraca. Eu tentei fazer isso nos últimos episódios. Aqui, ó. Vamos lá. Comprar. Talho do carrasco. Reduz o tempo de energização. Que da hora, ó. Vamos ver o próximo. Tormenta opressiva. Segura R1 para atacar com o machado e atingir inimigos várias vezes e prendendo-os. Da hora. Bora continuar ali. É... 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 Vamos ver o que tem mais aqui, né? Aqui não tem nada? Aqui é alguma coisa. Aqui não é nada. Então acho que a gente pode seguir. Bora, olha o... Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Vocês lembram, gente? Não tinha episódio? O estranho. É isso. Vou pular. É isso. Preciso de cura. Só que aí eu acho que só dá o refil. Cover, né? Ah, eu sou melável de... Ixi, eu não sei pronunciar aquilo lá, não. Espera aí. Ixi, tem mais coisa pra lá. Eu posso pular? Posso. Ah! Ele pode ativar a fúria dele agora. Que que é isso? Ah, eu acho que esse negócio é pra ativar a fúria. Nossa, dá hora saber, velho. Enquanto seleciona os três... Não, beleza. A gente já fez isso uma vez. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas... Já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Um selo destruído. Tem mais. Deixa eu aproveitar e pegar essa cura aqui. Oxe, ele pegou sem o... Meu Deus, velho. Que da hora é isso? Oi! Inimigo atacando! Congela. Congela. Deixa eu pegar meu machado aqui. Deve ter... Eita! Vamos matar com estilo. Vamos pegar aqui os Rex, Silver. Que que é isso? Novo pergaminho encontrado. Veja aqui. Tem outro. Diz que ele se chama Hunnir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Thor deve ter arrebentado a cabeça dele. Viu? Mas olha. O corpo do Hunnir esmagou ele. Idiota. Idiota. Aqui tem um baúzite. Vou pegar aqui. Isso eu não sei o que é também. Não vou pegar ainda não. Pera aí. Eu já vou pegar. Ah lá, ele mudou de cor. Eita! Aqui não tem nada. Aqui não tem nenhum selo, eu acredito, né? Aqui não tem nada. A gente tem que achar mais aqueles selos lá. Ela não chega na baixada. Eita! Que susto! Eu tava olhando a minha vida. Pra que abrir o baú, né? Se você pode destruí-lo. Só mais um. Eita! Mata com estilo. Não queria ser esse cara. É... Eita! Ah, mano. De novo, não. Ah, velho. Essa mulher de novo, não, mano. Ah, quer saber? Ah, velho. Eu sabia que essas coisas não iam estar à toa aqui, velho. Suas flechas vão derrubá-la. Vai, garoto. Vai, garoto. Revanta. Ah, não tomou drana. Dano, na verdade, né? Você lutou bem. É... É... Aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui... Aqui... Não vai levantar. Ah, já não esteve aqui. Que cheiro é esse? Não. 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 Ah. Eles são relívaros? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sim! Suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera a nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha Esse humano é bem fraco Acabou já? Eita 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 Atreus Garoto Não 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 deixe isso afetar você. Eles não são bem humanos, né? Eu não quero machado. Tem mais alguém aqui? Não. Tchau, meu amigo! Tchau, meu amigo! Beleza É, calma Não Não Tem algum lugar... Ah, aqui ajuda ele? Não Aqui Abaixa a corrente Tá bom Essa pedra não vai cair ninho, né? Ele tá estranho, tá? Tá bom Eu não vou desistir Eu consigo Só tenho que... Sabe... Recuperar o fôlego Pode vir Eu tô pronto Acredito que aqui no cenário não tenha mais nada Então... Bora Vamos Vamos Entendi Aqui vai ter uma batalha, não vai? Tem cor ali? Aqui Ah... Book Tô vendo o nome na legenda ali Book Brock Sei lá O que é isso? O que? Os olhos de Edinho Os olhos de Edinho Vai logo com isso! Vamos! Quem que é esse... Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali Como, hã? Pai Joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Você tinha razão Ei! Você deve ser esperto ou sei lá, menino Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá A mal educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Brock Brock então Ei... Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos garoto Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo Eu não sei 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 Essa era nossa marca antes de a gente se separar Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo Espero ver resultados Isso é bom Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha Então, o que achou por aí? Boas vindas a esta loja de anão Aqui você pode aprimorar seus equipamentos ou confeccionar novos Pressione Para ir ao menu de aprimoramento Não, bora então Aprimorar a arma Brock lhe deu uma chama congelada É um recurso raro Você pode usar os recursos encontrados para confeccionar e aprimorar seus equipamentos Daora Machado Leviatã Pressione Ah, tem machado Pressione X para selecionar o machado Leviatã Os equipamentos de Kratos tem níveis de poder e atributos para aprimorar E atributos Aprimorar o machado aumenta o seu nível e força Contribuindo para o nível de poder e atributos gerais de Kratos Daora Demorar a arma Ali Nossa, minha força é 6 Defesa 7 É, o nível de poder e atributos são exibidos Ah, beleza, eu já vi lá Beleza Tempo de recarga Vou aprimorar um item O nível de poder e atributos recebidos são exibidos na carta e... Não E... Tá, vai Chama congelada, aprimorar Similar Aê... Força 26 Agora Tem um aprimoramento de machado Levanta bem sucedido, novas habilidades Estão disponíveis na aba de habilidades Agora o machado tá nível 2, lembra que a gente Precisava de nível 2? Agora Encontra outro, chama congelado Para aprimorá-lo mais Beleza É... Aqui, ó, tem uma armadura peitoral Ó, da hora Tem como comprar A gente consegue mais 7 defesa Esse daqui é a ombreira Tem como ficar com os dois Peraí É, vai Tem como comprar os dois? Vamos ver o que tem Armadura de atreus Ó o awesome maleável Que a gente achou lá Tá, ó, vamos lá O que que é isso? Arco de garra Esse negócio é o dele lá Pra melhorar Vamos, ó, melhorar a nossa armadura Vamos pôr esse Tem como cobrar também? Tem como cobrar também? Vamos... Peraí Entendeu? Agora a armadura de... Não tem como Então vamos nós Nós de novo Eu sei que o seu sorriso E armadura é suficiente Mas pra que arriscar? Ah, tem como aprimorar ainda Só fazer uma coisa É... Olha só Os nossos amiguinhos Que estavam escondidos Nas árvores Voltaram querendo mais Eu quero vir aqui Na armadura Tem coisa que eu acho Que eu não equipei Vamos pôr esse Deixa nossa força boa Aqui não temos nada Aqui também não Vai lá Usa esse machado Espera aí Aqui tem habilidades também Vamos ver O que que tem aqui É... Aqui não dá pra melhorar nada Aqui tem alguma coisa Pra melhorar? Não E aqui? Da hora Eu vou fazer isso daqui, ó Ai Viu? É... Esse daqui eu comprei Ai Viu só? Viu como melhorou? Tá razoável Ai Deixa eu matar esse daqui rapidinho Tem que chegar pra outro Quase matou ele Mano, melhorou bastante Cara Vai aprender a fazer isso também? Não sei Essa trilha Vai até a montanha Se você seguir a direção certa Sim Quer ver meus produtos de novo? Tem como eu vender Ó Ele deixa a defesa mais forte Só que diminui muita força Eu comprei ele Aqui tem Aqui tem mais coisa É... Aqui tem mais... Aqui tem... Pera aí Aqui tem cura E aqui? Aqui é aquele negócio lá Ó Aqui, ó Falta um só Pelo que eu me lembre É... Vamos continuar aqui Então Galera Eu vou fazer o seguinte É... Vou encerrar o vídeo por aqui É... Espero que vocês tenham gostado Compartilha aqui com seus amigos É... Deixa o like Ativa o sininho E... Falou!